Amém, gente? Amém! Tá ligado? Tem uma canção que diz assim, ó Uma canção que diz assim, ó Não há ninguém como Jesus Existe alguém como Jesus? Não há ninguém como Jesus Não há ninguém como Jesus Não há ninguém como Jesus Andei, andei Olha só Andei, andei Não vi nada Girei, girei Não vi nada Procurei, procurei Não há ninguém Só isso Amém? Assim, ó Andei, andei Amém, gente? Tá ligado? Não há ninguém como Jesus Não há ninguém como Jesus Não há Não há ninguém como Jesus Mais uma vez Não há Não há ninguém como Jesus Não há ninguém como Jesus Não há, não há Não há ninguém como Jesus 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 Não há, não há Não há ninguém como Jesus Atei, atei, não vi nada Tirei, eu não vi nada Procurei, procurei Não vi nada Não há ninguém como Jesus